Eu coloquei o meu público para me mandar vídeos para tentar me fazer rir Só que toda vez que eu rir, um dos meus pokémons Bate as botas E se eu ficar sem pokémon, eu tenho que começar tudo de novo Vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora Ah, tá em inglês Ó, Barbos, seguinte Vou te falar em inglês, hein Vamos ver se você manja What's on you? What's on you? Eu sempre mando essa, né, mano? Que coisa assim, graça Aquela pessoa desmaiou, o que aconteceu com ela? O Dio Dude Não Um Bell Sprout Omae wa mou shindeiru NANI Também Não Loted Apá, mas tamo muito mal, vamos de Loted, vai Nossa, nós temos Aero Blast, ok Skyupercut, acho que a gente aguenta isso, hein O que? Ok, eu já vou começar perdendo É sério isso, cara Manda um petal denso, então Rockslide, acho que a gente aguenta o Rockslide É Já perdeu Maravilha, né Vamos rápido, bora rápido, bora rápido Ai, aí o Rony Não hoje, mas calma que tem muito vídeo, o pessoal já mudou muito vídeo Tem muito vídeo sendo guardado aí ainda, né Ai Não Demais Gente, quando a gente fala vídeo engraçado É vídeo engraçado, velho O que aconteceu com vocês, galera? Na boa O Nidoran Macho Um Azurio Não Uns filhos Sua mãe Viver esse Nidoran Macho aqui, vai Vambora, meu Deus do céu, cara Mas tá vindo Pokémon tenso também, velho Me ajuda, jogo Se viesse um pouco antes eu ria Mentira Rapaz, esses do cara entrando em fase de Mario Eles me quebram Ok, ele já mandou uma corrita Vambora, vambora, vambora Eu quero começar uma run, por favor Porra, cheiro Eu mando oi direto pra você nas live Mas você nem vê minhas mensagens, mano Eu fico triste Eu vou embora Renato's Lanches A maior casa de lanches de extrema Venha comer o Renatão de 4 O lanche completo Ok, eu não vou cair de novo no WhatsApp 2 Entendeu? As coisas vão fluir Neste caminho do amor Vamos lá, vamos ver que coração Humil Eu preciso capturar isso Ou será que não? Antes do tempo começar Havia O cu E o cu Se perdeu nas profundezas do espaço Megatron fez um pouso de emergência Antes que ele pudesse pegar o cu Temos que destruir o cu Conseguimos tirar a radiação do cu Eles sabem Que o cu Me leva até meu carro Ele vai saber o que fazer com o cu Escuta O cu tá aqui O cu também Onde está o cu? Quero que os caças vêm em cobertura aérea Cadê o cu? O cu me quebrou, velho Puta merda, mano Eu tava achando sem graça, cara Vamos pegar o nosso primeiro Pokémon Vamos ver o que vai vir de bom aqui Temos uma chance de termos algumas imunidades aqui Vamos de Gastly Não é choque, mas choque Ok, o cara me começa com o Cloyce Você tá de sacanagem, né, meu filho? Você tá de sacanagem, velho Oh, temos um Thunder Gastly de Thunder É, é, é Porque eu randomizei os golpes Que uma grande e única ideia Ok, lá estamos Onde está o cu? Onde está o cu? Onde está o cu? 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 Engraçado que ele virou e falou Eu tive uma ideia única Ah, não Ah! É quase isso Ele tem Shadow Tag O corno Tá bom, vai Ele tem Shadow Tag Eu mando Shadow Punch em você Toma aqui também, seu corno safado Vaza Ok, apareceu um Persham pra gente Só por causa disso Só porque o Chorran é o fodão E sabe tudo que é vídeo engraçado Vou botar Meu Persham macho de Chorran Pronto Ah, Chorran Tô confiando, hein Essa foi esperta Aliás, eu não peguei Pokémon aqui, não é? Vamos ver que Pokémon nós temos aqui E o preço é R$150,00 É R$30,00 a mais Vamos aguardar Opa Derrubei meu cú Meu... 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 Imagina como é que tá o coração da senhora Depois que tudo que aconteceu, né? Boa noite Boa noite Batman É... Olha Eu tô com meu coração realmente assim... Batman Ah, Chico, Ana Olha, a polícia até foi na festa Mas o agressor já tinha fodido Bom dia Ah, velho Eu não esperava essa, velho O pior, mano É o ao vivo, tá ligado? O pior, mano É que a pessoa A pessoa não esperava Tipo assim Você não espera nessa pessoa Você vê que não é de propósito, tá ligado? Agora A mulher, velho Ah, caramba Calma que ainda estamos... Ainda estamos na run Ainda estamos na run Bem, vamos ver Vamos ver pokémons que tem aqui Vamos ver Preciso de um pokémon Rápido Electrode Ok Engraçadinho, engraçadinho, engraçadinho Engraçadinho, engraçadinho Vamos lá, vai Vai partir, Cocu Pra perna esquerda Ele tá parado Como é que tá pra vocês aí, galera Do chat Porque, tipo assim Existem vídeos muito baixos Como assim? Qual a graça? Não tem graça, não A mensagem só veio agora Tá tranquilo, raflão Que não vai dar pra você ver, meu velho Pô, o cara tem um jolto e um velho Ô, mano Não quer mais nada, não Filho da puta Não, eu tenho extra sensory Se f*** Ele tá de sacanagem, mano Como assim, meu flint? Ok, vamos ter que pensar aqui O que que eu vou fazer Primeira coisa Poção E vamos ver o que que rola Ok, me lasquei, acabou Não tem como passar disso Não tem como acabar É, e ele mandou um crítico ainda Mano, o pior é que jolto é muito forte E a gente paralisou É, não tem o que fazer É GG E é nova run pra gente Vamos lá Vamos gerar uma nova seed Eles tão tudo rindo, né? De mim, né, seus safados Vamos ver o que que nós temos aqui Meccans Incrível Um podio world UOU! É claro que eu vou ficar com o Raikwaza Você tá louco? Ah Ok Como é que é? Ok, agora eu entendi No meio, uma fruta amarela Laranja Pessoal doido pra matar o Raikwaza Raikwaza, por favor Vem com golpes bons, vai Me dê golpes bons Por favor, Raikwaza Me ajude, Raikwaza Me ajude, Raikwaza Bora Vamos, Raikwaza Cala a boca, professor Aircutter Sky Attack Aircutter Vambora 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 Beleza Beleza Nightshade Vou perder 5 de vida Tá lindo Maravilhoso Vambora Cinquinho de vida É o tanco Vambora Isso Temos o cobrão Na mão O melhor leite para o consumo É o pasteurizado Ele não contém produtos químicos Por isso É o melhor pra você É isso mesmo, amiguinhos Eu sou o Barriguinha Mole O leitinho puro que vem no saquinho Cheio de saúde e sabor Porque eu tava esperando Algo mais quinta série Se viesse Eu tava muito lascado Pra eu poder capturar um Pokémon logo Pra eu poder ter esquema de risada Dois minutos e dez Aí não vai Senão fica muito longo Rapaz, o lanço do cacetinho, mano É que a gente Mano, é muito de propósito Não é possível, velho Papai Noel fazendo a dancinha Ô cacetinho Ok, mano Vocês estão melhorando os memes Zayedro quase me levou nessa Zayedro quase me levou nessa Caralho, Pitro Não, Pitro Se eu rir no ginásio Se eu rir no ginásio Vamos supor que eu tivesse Três, seis Pokémons Que seja Perderia imediatamente No ginásio O nível sobe Vambora Entramos no ginásio Partiu o ginásio Vambora, vambora, vambora Vai, Cobrão Vai, Cobrão Tá Vambora Não Sabe o que é o pior? Minha esposa botou na televisão a live Eu tô ouvindo de novo a piada Só falta o Brock Bora, Brock Mano, eu tô passando mal, velho Já foi um Só falta um Vencemos Vencemos o Brock Vão se fuder Caraca, velho Só falta eu rir agora, mano Preciso capturar um Pokémon Ah, não, mano Não faz isso comigo Ele vai entrar na fase Ele vai entrar na fase Mano, se ele entrasse na fase, velho Eu ia rir Eu ia rir Eu ia rir Meu pai amado Fiz um ponto Tá dois a um, é isso? Ou três a um? Não sei Tá quanto pra cá? Três a um? É bem gostoso Cocaína Cocaína Cocaína, bobo Ah não, velho Cocaína, bobão, velho Mas se fuder Eu não esperava o cocaína, bobão, velho Vencemos o líder de ginásio Fizemos um ponto Mas a que custo Senhoras e senhores Porque nós perdemos um Raikwaza Porque nós perdemos um Raikwaza Vocês estão de parabéns, velho Vocês estão de parabéns A gente chegou Eu nunca vou vencer um Pokémon desses Não tem como Vocês são bons demais, velho Ou eu sou fraco demais Não sei Muito obrigado por ter assistido até aqui Não se esqueça de nos seguir lá na Twitch TV Pra acompanhar essas lives ao vivo E também não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho E deixar aquele like maroto Beleza? Fui!